Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo aqui do canal jovens e vamos que vamos, dessa vez eu vou estar abordando um tema muito da hora, não aquele clickbait, de fato Rocket League ficou de graça, Rocket League está free to play, e aí a gente vai estar falando sobre esse assunto nesse vídeo, se você queria jogar Rocket League, se você não conhece o jogo, quer conhecer o jogo, você quer saber tudo o que está rolando, já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com Caixa Jovens, vamos que vamos. Bom jovens, foi o seguinte, o Rocket League de fato, ele vai ficar de graça, e antes de falar sobre o Rocket League vai ficar de graça, deixa eu explicar para quem não conhece o que é o Rocket League, O Rocket League basicamente é um jogo de carro, só que de futebol, é como se você estivesse jogando futebol com carros, basicamente ele é isso, resumidamente, então é um jogo que você joga ali em partidas de time, seu time contra um time oponente, e aí você vai ter uma bola ali, você vai ter que controlar os seus carrinhos e ir batendo na bola ali, você tem que fazer gol no adversário, basicamente é isso, é um futebol jogando com carros, beleza? Então, o Rocket League realmente vai ficar de graça, ele vai ficar de graça a partir de hoje, dia 23 de setembro, o Rocket League está de graça, pelo que tudo indica, ele fez uma parceria com a Epic, e agora o Rocket League não vai mais estar na loja da Steam, ele vai passar para a loja da Epic Store, lembrando que o Rocket League vai ficar de graça em todas as plataformas, pelo PC na Epic Store, no PS4, no Xbox One e no Nintendo Switch, o Rocket League vai estar de graça, lembrando que ele foi o primeiro jogo, se eu não me engano, a ter o cross-plataform, então a gente vai poder jogar com todas as plataformas, aqui a gente do canal, a galera do PS4 vai jogar junto, a galera do PC vai jogar junto, a galera do Xbox vai jogar junto, se tiver a galera do Nintendo Switch, também vai poder jogar junto com a gente, então isso é muito da hora, a notícia é muito boa, então vamos falar um pouquinho sobre como que vai funcionar essa questão do Rocket League. Na Epic Store, ontem, quando eu fui dar uma olhada, ele já aparecia, só que ele estava dizendo que em breve, ele ainda não estava disponível, porém, aqui no Xbox, ele já se encontra na aba de jogos gratuitos, eu vou mostrar para vocês aqui, então aqui, quando você vem aqui, essa aqui é a parte da loja do Xbox, então está na parte de jogos gratuitos, eu estou com a minha conta secundária, eu não estou com a conta caixa de remédio, porque na conta caixa de remédio, eu já possuo o Rocket League, então eu vou mostrar aqui nessa conta secundária, que eu não, todos os jogos são jogos gratuitos aqui, estou na aba de jogos gratuitos, isso aqui que está mostrando, coisa tal, coisa tal, quando você desce aqui, aqui está até escrito adquirido, porque eu estou na mesma console, mas ele já aparece dentro da aba de jogos gratuitos, você já pode baixar o Rocket League, no caso, você está vendo esse vídeo agora, você já vai poder entrar lá e baixar o Rocket League, e com certeza na aba do Playstation 4 também vai aparecer, é só não liguei meu PS4 para gravar essa parte, porque dá mó trabalho para fazer isso, mas é só confiar, vai lá na parte de jogos gratuitos, o Rocket League já vai estar lá para você baixar. E algumas pessoas podem perguntar, mas a caixa, como é que fica, eu que já tinha a conta do Rocket League, aqui eu já possuí essa conta, como que eu vou ficar, eu vou perder, eu vou perder dinheiro, como é que vai funcionar isso? Não, não, vamos que vamos. Em informação, o site TechTudo, ele já deixou uma nota aqui, uma nota que ele deve ter achado lá no site oficial do Rocket League, eu tenho um para trás, ele diz o seguinte, que todos os jogadores que possuíam o game antes, que do jogo se tornaram gratuito, eles vão receber o status de Legacy, com mais de 200 itens para personalizar o seu carro, rodas, turbo, golden cosmos, vários itens que eles vão estar recebendo como status de Legacy, e todas as DLCs. A única DLC, parece que não vai ser, que vão ser liberadas, são duas DLCs que são de carros licenciados, que vão ser a DLC do DeLorean, do carro do De Volta para o Futuro, e a DLC do Batmóvel. Todas as outras DLCs vão ser liberadas para quem tiver esse status de Legacy, que vai ser a pessoa que já tinha o Rocket League antes dele se tornar gratuito. Para quem já tinha o Rocket League na Steam, ele vai continuar funcionando, a única coisa é que você já não vai mais encontrar o conteúdo dele para você comprar através de Steam. Todo tipo de comercialização vai ser feito através da loja da Epic Games. Pelo que tudo indica, ele está fazendo uma parceria muito grande com a Epic Games, tanto é que agora vamos ter um evento do Fortnite dentro de Rocket League. Vocês vão ver um trailer aí que vai estar passando no fundo, vai passar algumas vezes. O trailer, a princípio, ele indica que a gente vai poder ganhar alguns itens. O chapéu do carro, porque para quem não conhece o Rocket League, os carrinhos usam um chapéu. O chapéu do carro, que vai ser a cabeça da Lhama, a antena do carro, que vai ser a bandeirinha ali com a Lhama. Vai ter a coloração do carro, a coloração da roda. E também vai ter o carro que é o ônibus de batalha, o ônibus que os jogadores saltam do Fortnite. Esses itens vão estar disponíveis por tempo limitado. Vão ser eventos que vão começar no sábado, dia 26 de setembro, e ele vai até o dia 12 de outubro. Ele vai durar até o dia 12 de outubro. Então, nós vamos ter esse tempo para estar executando algumas missões dentro do Rocket League, para estar ganhando alguns itens. Eu ainda não sei se vai rolar algumas missões no Fortnite, que vai gerar algum benefício em Rocket League. Mas, a princípio, algumas missões vão ser feitas dentro do Rocket League mesmo. Vamos ter temporadas novas com passe, como se fosse um passe de batalha, o Rocket Pass. Onde a gente vai ter 70 níveis para fazer missões e desbloquear itens. Pelo que tudo indica, o criador de conteúdo, ele também vai ter aquela questão da tag de criador. A loja do Rocket League, ela também vai funcionar como funciona a loja do Fortnite. Como funciona também a loja de outro jogo da Epic, que é o Dauntless. Que ela tem a tag de criador. Então, você vai poder chegar lá e colocar a tag do seu criador favorito. E marcar lá para você apoiar o criador. E quem quiser usar a minha tag, a minha tag é CaixaDeRemédioOF. CaixaDeRemédioOF vai estar aparecendo aqui na tela. CaixaDeRemédioOF é a minha GamerTag para você me apoiar como criador de conteúdo. Tanto de Fortnite, quanto de Dauntless. E agora, de Rocket League, se isso fosse confirmado. Lembrando como o Rocket League é um jogo extremamente inclusivo. Tanto de multiplataforma, cross-plataforma, free-to-play. Tudo que a gente gosta aqui no canal, eu vou estar fazendo live de Rocket League. Se tudo der certo, hoje a noite o Rocket estiver funcionando direitinho. Nós vamos estar fazendo live de Rocket League. Então, baixe o Rocket League para tu estar jogando comigo em live. O Rocket League, ele permite que a gente faça partidas personalizadas. Com senha. Então, ou seja, a gente vai poder puxar a partida do meu time contra a galera aí. Tipo, eu jogando com vocês contra eu jogando com vocês a favor. Vai ser muito da hora estar jogando o Rocket League com vocês em partida personalizada, em live. Então, cola com a gente. Vamos jogar um Rocket League. Se você não experimentou, joga junto com a gente. Eu sou horrível no Rocket League. Mas nós vamos aprender a virar bom no Rocket League juntos. Comigo aí, tio Guedão aqui no canal do Caixa. Então é isso aí, jovens. Se você gostou dessa notícia de jogo grátis e quiser ver mais notícias como essa de Rocket League, já clique em minhas playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.